Vamos falar do caso dos moradores de rua na cidade de Canção? Tem bastante, não tem? Aumentou bastante se a gente realizar um comparativo das últimas pesquisas desta outra pesquisa que foi divulgada agora. Essa pesquisa não é equivalente a 2024, ela é de 2023. Então foram colhendo dados, dados, dados e agora chegaram ao resultado final desta pesquisa. Está crescendo o número de pessoas em situação de rua na cidade de Maringá. Aliás, não precisa nem muito dessa pesquisa para a gente entender que teve aumento. Só que a pesquisa é importante para fazer o mapeamento, entender quem são essas pessoas, de onde vieram, quais são os problemas que elas tiveram que levaram essas pessoas a viverem nas ruas. A reportagem de Aline Ribeiro te conta mais. O Observatório das Metrópoles, com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizaram o sexto censo da população em situação de rua de Maringá. Essa pesquisa acontece desde 2015 e, na época, apontou que haviam 219 pessoas nesta situação. Já no último censo, feito em 2023, são mais de 640 pessoas em situação de rua. Além do aumento na quantidade dessas pessoas, a pesquisa apontou ainda uma mudança de perfil dessas pessoas em situação de rua. A faixa etária entre 21 a 30 anos teve crescimento de 25% para 41% em 2023. Considerando as seis edições da pesquisa, a população em situação de rua, em média, é predominantemente do sexo masculino, com 92%. A maioria tem acima dos 30 anos de idade, 67%. Pessoas brancas também aumentaram neste período em situação de rua, de 26% para 31%. São da cidade de Maringá 23% dessa população e 40% dessas pessoas são das cidades da região metropolitana. A pesquisa ocorreu de 2015 a 2019, foram cinco edições e retomou em 2023. Em 2019, nós tínhamos 450 pessoas em situação de rua. Em 2023, foram estimados 642. Então, foi um aumento significativo, mas que reflete os efeitos da pandemia no Brasil e no mundo também. A pesquisa mostra ainda que a escolaridade é baixa entre a população de rua. 7% são analfabetos e a maioria, 49%, tem um ensino fundamental incompleto. 44% das pessoas em situação de rua afirmam ter problemas de saúde. O consumo de substâncias psicoativas é alto e as mais usadas são Bebidas alcoólicas por 77%, crack e maconha por 52% e cocaína por 38%. Mas o que a gente percebeu? Aumentou a quantidade de homens, de pessoas brancas e de pessoas mais jovens entre 21 e 30 anos, que atingiu 41% em 2023. Além disso, as pessoas com um nível de escolaridade um pouco maior, que aumentou de 2012 para 2023, aquelas com ensino médio ou mais. 56% das pessoas em situação de rua afirmam que já sofreram violência física. As razões pelas quais essas pessoas estão nesta situação são o desemprego, desentendimento familiar e a dependência química. 27% não possuem RG e 36% não têm CPF. A pesquisa mostra ainda que 56% não possuem título de eleitor. Eles perdem o vínculo, né? Porque eles saem de casa devido a algum tipo de conflito. Alguns, na verdade, perderam o ente querido e, às vezes, perderam o imóvel. Então, são essas as circunstâncias que é relatado.